3ª SEMANA DO ADVENTO A ACEITAÇÃO Aqueles que amam a Deus não protestam, seja o que for que Ele lhes peça, nem duvidam da sua vinda quando Ele lhes envia horas difíceis. Uma pessoa doente toma um remédio sem pedir que o médico justifique o gosto amargo, porque o paciente confia no conhecimento do médico. Então, a alma que tem fé suficiente aceita todos os eventos da vida como presentes de Deus na segurança serena de que Ele sabe todas as coisas. SURSUM CORDA Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 21 IDENCIO Música 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 Amém.